Jeff Que quase me entrego Quase respiro Que minha voz está Aplausos 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 Talvez... Tu sombra e sobraste Ou com o propósito Que eu não deixo entender Que a tua família te abra Dizendo que temos E o melhor Que te esqueça de mostrar Que isso nunca resulta Escutei Esperando Eu te sigo amando De ser sinceramente Olvidado Oателей Opa O ımızı inin E eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Jeff L'amour Por tudo eu me entrego a ti, amiga, por favor Estou no meio do nada Por pouco eu te roubo um beijo Eu te confesso que...